Você me gira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre sou preso em seus laços É só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de ver? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você me diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar na mão Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor De amor Que vive sempre ao seu dispor Que vive sempre ao seu dispor